Eu sou a doutora Patrícia Silveira, sou cirurgia geral especializada em coloproftologia e agora eu vou falar sobre tratamento para doença hemorroidária. Existe tratamento sem ser com remédio de cirurgia? Na verdade, o tratamento para doença hemorroidária não é necessário com remédios ou com cirurgia no começo. O ideal é primeiramente fazer o tratamento não intervencionista e o tratamento sem remédio, que é só com mudanças higienodietéticas. Primeiramente, vamos falar da alimentação. O intestino deve ser regular, ou seja, não deve ter alteração de consistência das fezes durante o hábito intestinal diário. Não deve-se regular a alimentação para que as fezes não fiquem nem muito emolicidas e nem muito endurecidas. Uma boa dica para melhorar isso é ingestão de água, pelo menos 2 litros de água por dia. As fibras são muito importantes porque, além de melhorarem o trânsito intestinal, elas têm outras funções na nossa saúde, como, por exemplo, diminuir a absorção do colesterol. Também ajuda no controle da pressão arterial e elas aceleram também o intestino. Por quê? As fibras do intestino reabsorvem mais água, aumentam a quantidade de fezes e, com isso, tem uma distensão do intestino, o que faz com que aumente a velocidade. Isso diminui também a quantidade de toxinas que são absorvidas no intestino. Depois da alimentação, nós não podemos esquecer da higiene. Como é feita a higiene para quem tem doença hemorroidária? Tem que tomar muito cuidado com um papel higiênico. O papel higiênico é um material seco e que ele não limpa direito a região do ânus. Muitas vezes a gente precisa passar o papel higiênico várias vezes para conseguir a limpeza adequada e que nem é tão adequada assim. O ideal sempre é lavar. Tem muita gente que não consegue lavar ou tomar banho toda vez que evacua. Aí pode usar aqueles lenços umedecidos, que são aqueles de nemência, em perfume, sem substância química, que possa irritar cada vez mais o canal. Além disso, da higiene e da alimentação, nós podemos falar do banho de assento. O que é o banho de assento? Na verdade, é o contato da região com o calor. Pode ser numa bacia com água quente ou pode ser numa chuveirinha com água quente, não importa. O que importa é que tenha contato com o calor por pelo menos 10 a 15 minutinhos. Isso ajuda a diminuir a inflamação, melhorar a circulação. Muitas vezes, quando se tem muita dor, o músculo tem espasmo e isso causa ainda mais dor e mais dificuldade para evacuar. A água quente ajuda nesse aspecto também. Mas existem também algumas pessoas que estão com muita sensibilidade na região do ânus. Então, pode ser feito também banho de água fria. O banho de assento com água fria também é anestésico. Então, você pode alternar entre água quente e água fria. Um anestésico e o outro para desinflamar e para melhorar os sintomas. Além disso, o que eu mais gosto e que eu indico para todo mundo é colocar um banquinho na frente da privada. Um banquinho de 20 a 30 centímetros, para que quando você vai evacuar, coloque os dois pés em cima e consiga evacuar de cócoras. Evacuando melhor, sem esforço, diminui os sintomas da hemorroida, porque ela não sai tanto para fora. Além disso, da alimentação, da higiene, da forma como evacuar, a gente ainda pode fazer manobras digitais para reduzir a hemorroida. O que é isso? Quando a hemorroida, ela exterioriza e fica para fora, pode causar mais trauma, porque fica em contato com a roupa íntima e pode traumatizar e lesionar, causando mais sintomas, mais dor e sangramento. Sempre que possível, e com ajuda, às vezes, de água quente ou então mesmo de uma pomada anestésica, tentar colocar a hemorroida para dentro de você. Isso vai ajudar bastante com a melhora dos sintomas. Cuidado com essas propagandas enganosas que passam por aí, de que a hemorroida tem cura, que esse remédio vai curar e outras coisas mais, porque assim, a hemorroida, na verdade, ela é uma falha. Ela é uma falha do tecido de sustentação da coxinha hemorroidária. Então, não existe um remédio que vai fixar esse tecido lá em cima, tá? A gente consegue controlar os sintomas da hemorroida. Bom, vou ficando por aqui. Vou deixar meus contatos para todo mundo, quem quiser. Facebook, Instagram, Instagram da Clínica. E obrigada por assistir o vídeo. E até a próxima!